Escritora, caxiense e prestes a lançar um livro com temas impactantes. Preconceito, assédio e transtornos psiquiátricos estão presentes em Histórias de Minha Morte, que conta ainda com uma protagonista negra e de periferia. Mesmo não sendo seu primeiro trabalho publicado, a publicitária Maya Fawkes afirma que esta obra fez renascer novamente. Em menos de um mês, a escritora caxiense Maya Fawkes redigiu de forma densa e sensível o livro Histórias de Minha Morte, que segundo ela, no início tinha uma ideia muito diferente do resultado de hoje. Falar sobre uma morte, poder falar sobre a tua morte. E aí foi vindo isso e eu comecei, na verdade, a escrever o Histórias de Minha Morte com um tom cômico. Ele era uma coisa meio inspirada em Incidente em Antares, então ela era uma fantasma, mas era uma fantasma que queria bisbilhotar os vizinhos, coisas desse tipo e não é minha pegada. Depois de um capítulo eu vi que aquilo não ia dar certo e a Leandra, minha personagem, acho que ela brigou comigo também. E elas não é essa minha história, agora tu vai contar a minha história e eu recomecei. E então a inspiração em si foi essa brincadeira do Gonçalves Dias, mas depois seguiu outro caminho completamente diferente. O Histórias de Minha Morte aborda diversos temas sociais, como preconceito e assédio, que para a Maia são totalmente expresentes no dia a dia de toda a sociedade. E Leandra, a personagem principal do livro, carrega consigo milhares de pessoas reais. As temáticas, eu falo muito de racismo, já que a personagem é negra, e as pessoas negras já começam a sofrer as primeiras discriminações ainda no útero da mãe, porque a mãe já sofre as discriminações, né? Eu falo bastante de violência sexual também, violência moral, sexual, violência física, num tom, não é uma coisa explícita, ele não é uma coisa agressiva no sentido de ter aquele horror explícito e tal, mas as violências, elas são descritas de forma honesta, porque elas não são bonitas, então eu não embelezei elas ali, né? E eu falo de transtornos psiquiátricos também, porque uma pessoa que enfrenta o nível de traumas que a Leandra enfrentou, ela não consegue se manter sã. E nós estamos tendo um problema também hoje, que é os transtornos psiquiátricos que estão se tornando cada vez mais comuns, pela nossa rotina, a gente é levado à loucura. E isso precisa ser discutido, porque enquanto é tabu, as pessoas não procuram ajuda, né? Então a Leandra, na verdade, além de ser uma pessoa extremamente empática, extremamente sentimental, é uma pessoa que sofre de forma muito profunda os impactos de tudo que fazem dela, ela é uma mistura de milhões de pessoas, ela é quase que uma personificação de milhares de histórias. O livro tem apenas a intenção de contar uma história fictícia, mas se o leitor se identificar com ela, melhor. Maia afirma que nem todas as pessoas passam pelo que passou a personagem do seu drama. Eu acho que a literatura, ela tem uma função revolucionária. Eu quero te contar uma história e se tu tirar uma lição de lá, melhor. Se tu não tirar, é um livro, entretenimento, né? Mas o que eu quero é que as pessoas leiam e se identifiquem, elas se sintam tocadas, elas encontrem elas mesmas nessa história, mesmo que elas não vivam. Porque, por exemplo, eu sou branca, eu não tenho história de racismo na minha vida. Eu nunca sofri racismo, eu não faço ideia de como é sofrer racismo. Só que existem coisas que eu me identifico nessa história, porque são coisas que são comuns. Há várias outras opressões que várias pessoas sofrem. Então, eu quero conversar com vocês, tanto que ela é em primeira pessoa, é a própria Leandria contando a história, é ela dialogando com o leitor. Maia convida todos para o lançamento do Histórias de Minha Morte, que será acompanhado por exposições fotográficas sobre os temas principais do livro. E ela ainda brinca que quer cansar de dar autógrafos no dia. Dia 8 de abril, aqui no Zorabatana, a partir das 17 horas, e vai ter junto uma exposição de fotografias da Angela Nadim e uma exposição de ilustrações da Bruna Nora, que elas fizeram inspiradas no livro. Eu fiz uma brincadeira esses dias até no Facebook, eu só tenho tendinite crônica. Se eu não sair daqui com o braço imobilizado, não valeu a pena. Se interessou pela história? Que tal você ter o livro em mãos para ler e reler quantas vezes quiser? O Jornal de Caxias vai sortear um exemplar, especialmente para você que nos assiste. Para participar, basta acessar facebook.com.br Lá tem as informações completas de como você faz para participar.